Em Manhoaçu, a fonte da Praça Cordovil Pinto Coelho, na região central, ainda nem foi finalizada. E já foi alvo de vandalismo e teve a fiação furtada. A polícia militar agiu rápido e conseguiu prender em flagrante um homem de 31 anos. Repare na imagem que o suspeito consegue retirar do local vários metros de fio da rede elétrica. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Manhoaçu.